Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha o laço que eu tô trazendo. Olha! Boutique infinito triplo. Olha pra isso! É... eu fiz esse laço, gente, dando esse efeito aqui, essa parte aqui maior, né? E essa parte aqui ficando menor. Você deu pra perceber, né? Eu fiz o mesmo boutique triplo de uma outra forma, né? E ele ficou assim, certo? Eu fiz de uma outra maneira, né? E ele ficou no resultado, ó. Observe a diferença, né? Esse aqui é triplo e esse também é triplo. Mas, com uma diferença. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou desse jeito aqui e esse dando esse outro efeito, tá bom? Então, a gente vai para as medidas do laço. A gente vai precisar de linha e agulha, cola quente, cola fria, o aplique que você quiser, né? E a gente precisa de alguns bico de pato, precisa de, talvez, alfinete. Enfim, depende da sua habilidade aí, tá bom? Então, a gente precisa dessa cola fria. Eu vou estar usando essa e vou estar usando cola quente, certo? Vou estar usando essa bonequinha como aplique. A minha base, eu já fiz, ó. Essa base, gente, eu fiz ela com cabalho de 14 centímetros, certo? Pra quê? Porque o laço, ele fica, né? Um pouquinho grande, né? Então, necessita de uma base um pouquinho grande, certo? Essa daqui, eu fiz com o gabarito de 13 centímetros, mas eu achei que ela ficou um pouquinho pequena. Então, eu aumentei para 14 centímetros, pra que não fique desproporcional com o laço, certo? Então, eu vou deixar aqui, e aumentei para as medidas, ok? Eu vou estar usando E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto